é só um testar que essa maquininha de encher bexiga aqui vamos fazer um teste com ela e aí ó agora ela ela também ela enche 12 bexiga ao mesmo tempo vai lá e faz lá o teste com dois bexigas ao mesmo tempo tá bom agora só pegar amarrar antes de não ver amarra para ver como é que fica é que gosta mais quando a festa aí amarrou tem que praticar um pouco mais aí pessoal aqui ó aqui você encheu já era beleza a gente tem que treinar um pouquinho quiser encher bem rápido né mas essa aqui é a maquininha ó ela automática se aperta aqui ó então botar aqui também que ela liga direto ó é isso aí ó ela vai ser bem rápido mesmo quer ver faz o teste mais uma nessa aqui só desse lado aqui ó ó aí pessoal aí funciona hein um abraço aí pessoal você que mexe com decoração de festa aí ó equipamento bom aqui ó da marca massilha beleza pessoal abraço aí ó da marca massilha beleza ó da marca massilha beleza